Olá pessoal, tudo bem? Dar uma atualizada aqui para vocês na criação. Aqui tem umas galinhas aí, deu uma limpada no galinheiro. Agora sim, passei um carro novo aí nas paredes. Aquelas baias ali agora estão vazias, antes estavam ocupadas. Estão vazias, agora deixar um tempo aí para fazer um vazio sanitário, troquei a cama também, coloquei uma maravalha nova, galinha brama d'arte aqui trocando de pena, está meio feiona. É isso aí pessoal, quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Grande abraço!